A partida foi em Joaçaba, Santa Catarina, na noite do último sábado. O time beltronense pôs fim a um tabu de seis confrontos sem vitória contra a equipe catarinense. No primeiro tempo, Lucas Otanha, ex-atleta do time catarinense, abriu o placar para os beltronenses. Depois do intervalo, Leandro fez o gol de empate catarinense. Mas João Lucas e Otanha, mais uma vez, garantiram os três pontos para o time do Marreco. Final 3x1 na estreia da Liga Nacional de Futsal. No próximo sábado, dia 1º, o Marreco faz o primeiro jogo em casa contra o Atlântico do Rio Grande do Sul pela Liga Nacional.